É a minha última presença, no ano que vem, eu quero vir como convidado, né, com a graça de Deus, né, não sei qual paróquia o bispo vai me mandar, né, na vida daquele rezando conosco, mas ele, ele brincou comigo, é, tá vencendo o seu dia, o seu tempo, né, ano que vem, completa seis anos, né, é, tá pronto. Aí, pessoal, aí eu falei assim, eu vou ver onde eu vou te mandar, então, reze por mim, né, do fundo do coração, agradeço a todos vocês e acompanhados a trazer, né, a devoção, a saudade do ano, cada vez cresce no meu coração e a palma social para a saúde da Virgem Maria, Deus abençoe. Agora, a noite final. Eu vou pedir aos ministros, fazem, provavelmente, os ministros, dêem o pão para você, tá bom? Os ministros que dão vestia, dê o pão, porque senão, vira com o mundo, então.